Bom, pessoal, tá ficando cansativo falar disso, né? Mas a gente tem que mostrar, a gente tem que expor. Antes o jornalista falava pra ele mesmo na televisão. Hoje a gente tem canal, hoje a gente tem internet, a gente pode discordar de maneira respeitosa, que é o que eu vou fazer aqui com o Arnaldo, que, na minha opinião, mais uma vez, excede nas críticas com o Abel, tá? É a minha opinião, tá? Não é milícia verde nenhuma, é só a nossa opinião aqui. A gente tem direito de debater esses assuntos como eles estão debatendo os assuntos também. Vamos juntos aqui. As entrevistas do Abel, elas são todas parecidas, né? Elas têm muito conteúdo e têm essa relação conflituosa que ele alimenta. De novo, pra mim, não é novidade, porque pra mim é estratégico, é a minha conclusão há muito tempo. E acho que esse trecho que fala sobre a relação dele com a empresa tem muitas verdades e também muitas evidências que ele se recusa a aceitar. Então, as verdades, existem profissionais bons e ruins em todas as áreas, fato. Muita gente presta atenção nas atitudes dele além do jogo. Fato, porque ele também tem atitudes na beira do campo que são um pouco fora do comum e é o técnico que trabalha no Brasil e tem mais advertências ao longo dos anos. Então, tem essas questões a gente também discutir. Por exemplo, o jogo passado, ele havia sido expulso contra o Fortaleza, certo? A partida anterior. E acho que tem uma questão ali principal nessa situação toda. É quando a frase, pra mim, escancar a estratégia. Eu sou um técnico que só me preocupo com as coisas do meu clube, os meus jogadores. E é isso que ele faz, simplesmente isso. Por trás de um discurso bem do futebol, existe um discurso bem do Palmeiras. É assim que ele age. E acho que se ele... A palavra respeito, eu acho muito boa ele usar, porque o que acontece muitas vezes, ele falta o respeito com as pessoas na beira do campo, com o quarto árbitro, ou com o jornalista que ele bateu o celular. Isso é falta de respeito. E aí vai a grande questão, né? E quando um jornalista tem falta de respeito com ele? Será que esse jornalista reconsidera? Inclusive, o próprio Arnaldo aí do vídeo, já faltou com respeito com ele diversas vezes. Será que a gente tem o contraponto também? Será que a gente tem a desculpa? Será que a gente tem esse, olha, eu me excedi, me desculpe? Será que a gente tem isso da classe jornalística? A gente teve isso alguma vez? Que até de colonizador ele já foi chamado. Que, cara, não adianta. A gente sabe que o cara vai defender a classe. Jornalista vai defender jornalista, técnico vai defender técnico. Normalmente tem isso, né? Mas, quando teve uma retratação do jornalista que veio e falou assim, Olha, eu me excedi. Teve cara que já até pegou lá nas partes íntimas pra falar do Abel. Colonizador, como é que é que fala? Supremacista. Alguém veio a público pedir desculpa? E quando ele fala, quando tem respeito mútuo, as relações são mais tranquilas. E acho que é uma questão que vai acompanhar, como ele disse também em outro trecho, que ele é um treinador intenso na beira do campo, assim como o Mourinho. Mas a intensidade muitas vezes passa do ponto. E aí vira cartão, ou vira discussão, ou vira briga, ou vira conversa e tudo mais. Então, a intensidade dele gera conflito também. E acho que é uma questão natural. Ser perguntado sobre o jogo e ser perguntado sobre as atitudes fora de campo, embora ele fale que não se envolva no circo, ele se envolve de cabeça no circo. Como ele mesmo disse em outra entrevista, ele é um ator. Não foi ele que falou, não fui eu. Ele falou, eu sou um ator. Ele é um ator e é um ótimo técnico. As duas coisas não estão dissociadas. Se ele, ao menos, em algum momento reconhecesse algum erro, tipo, passei do ponto. Passei do ponto. Mas ele até agora acha que no episódio do Mineirão, o cara estava ali num lugar desavisado e filmou de uma forma... Mentira. Ele veio na entrevista e falou, se me cedir, peço desculpas. E, inclusive, até ligou para o repórter e provavelmente deve ter pedido desculpas. Só que os caras querem uma retratação pública, sabe? O envolvimento dele foi com o repórter. Não tem que pedir desculpa para o Arnaldo, para o Neto. Ele tem que pedir desculpa para o repórter. Se ele tomou o celular do repórter, ele pede desculpa para o repórter e acabou. Que, provavelmente, ele deve ter feito isso. Ele fez uma chamada de vídeo com o próprio repórter. Ele pediu o disco, se retratou com quem deveria e acabou. ...forma equivocada, a pressão da comissão técnica do Palmeiras em relação à arbitragem. Ele não admite... Ele já falou. Ele não vai mudar. Ele é assim. Técnico, ator, personagem. A cara do Massini, velho. E, no campo... Sério, peraí, rapidinho. Olha a cara do Massini. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui. ...desavisado e filmou de uma forma equivocada a pressão da comissão técnica do Palmeiras em relação à arbitragem. Ele não admite... Ator... Olha a cara do Massini. Ele já falou. Ele não... Olha a cara do Massini. Tipo... O que esse cara está falando? Eu sei, Massini. É duro, cara. É difícil. É difícil, meu amigo. Você que defende tanto aí, fala muito, pelo menos... Deve ser difícil. Técnico, ator, personagem. E, no campo, a entrevista também teve várias perguntas interessantes sobre o jogo. A opção na escalação titular. Teve uma coisa diferente no jogo do Palmeiras. Você ficou perguntando tanto. Teve alguma coisa diferente no jogo do Palmeiras. O Palmeiras só ganha. A entrevista do Label só repercute. Teve uma coisa diferente no jogo do Palmeiras ontem. O cartão para o Gustavo Gomes. Isso eu achei diferente. Porque, normalmente, estrategicamente, os jogadores do Palmeiras saem à margem dessa relação conflituosa. Os jogadores do Palmeiras não entram no conflito, muitas vezes. É a comissão técnica. E o Gustavo Gomes, ao tomar as dores do Luan numa situação... A cara do Massini. O capitão falou também bastante sobre isso. Que o meu capitão tem que falar com o árbitro. Conversar com o árbitro. E é isso mesmo. É da função, capitão. Mas depende, aí, para ser advertido ou não, da relação de respeito do capitão com o árbitro. Se o cara passa do ponto, o árbitro pode dar um cartão com o fato aconteceu. Então, ontem, para mim, diferente. O Abel não tomou cartão. Aliás, foi a pergunta. O Gustavo Gomes tomou cartão e vai desfalcar o time na próxima. Esse é um raro momento em que o jogador assume uma atitude de contestação que ele, treinador, faz toda vez na beira do campo, ou depois do jogo, nas entrevistas e tudo mais. Então, acho que não existe, de fato, uma grande surpresa no que aconteceu ontem. Uma vitória taxativa do Palmeiras. Outra vez com o brilho do Rony. Muito interessante. Com uma novidade no meio de campo, surpreendente, que funcionou bem. Uma solidez, melhor ataque do torneio. Uma das melhores defesas, evidente. Todos os times oscilam, o Palmeiras oscila muito pouco, ou praticamente não oscila. Tudo isso é verdade. O Abel oscila bastante, em termos de comportamento, em termos de massa. Foi mais uma entrevista... É isso, o Abel é voodoo, né? O Abel acaba sendo voodoo dos caras e... Só o Abel oscila, só o Abel critica, só o Abel tem críticas, só o Abel tem desvio de caráter. Outra entrevista que a gente já viu tantas dele, em termos de... Ressaltar a intensidade que ele tem como treinador, como homem. E a relação conflituosa que ele vai ter com parte da imprensa, com parte da arbitragem, com parte do mundo. Porque ele é assim, como ele mesmo disse. Agora, a única questão é, sendo assim, ele vai ter algumas consequências. Ele vai tomar cartões mais do que outros técnicos. Ele vai ser suspenso mais do que outros técnicos. Ele vai ser debatido mais do que outros técnicos que não tomam as mesmas atitudes. Só isso. Será que não, né? Você viu o Mano Menezes e o Dary Hellman? Mas enfim, rapaziada, a conclusão que eu quero dar pra vocês aqui. Vocês já pararam pra pensar por que boa parte da mídia não tem mais acesso a treino? Muita mídia não consegue mais pegar treino, não consegue mais ver jogo. Você imagina como deve ser um treino do Abel? Dele dando uma chamada no jogador, dele cobrando alguém de maneira mais forte. Isso ia virar manchete em tudo que é portal. De tentar implantar crise no Palmeiras, de que ele não sabe gerir o elenco, de que ele cobra um jogador diferente do outro. Você imagina? Por isso que muita gente da mídia perdeu acesso aos treinos, cara. Não digo só no Palmeiras, em diversos outros clubes, Corinthians e tal. Porque é isso aí. Qualquer coisinha vai virar manchete. Os caras vão entrar em cima e vão tentar bater no técnico. É chegar num momento muito importante pra torcida do Palmeiras, né? Eu não caio mais nessas, sabe? Eu já tô, pô, vacinado com isso. Eu não caio mais nessas, mas é importante que a torcida do Palmeiras se feche e não caia, não sejam jogados contra o Abel. Porque isso vai continuar. Isso não vai parar. Isso não vai parar. Os caras vão ver uma frestinha, os caras vão entrar. Vai ser assim. Vai ser assim pra sempre. E o que me deixa contente é que a gente fala de jornalista. Jornalista nunca erra, né? Jornalista nunca sobe o tom na crítica. Jornalista nunca erra. Nunca precisa de retratação. E assim a gente segue, né? Mas enfim, qual a sua opinião? A gente precisa debater isso, né? A gente precisa falar sobre isso. Deixa nos comentários aí qual que é a sua opinião. Deixa um like também no vídeo, não custa nada rapidinho. E se inscreve no canal se você não é inscrito. Beleza, rapaziada? Tamo junto!